Música Lua que muitas noites foi companheira Você bem sabe da grande mágoa Deste seu pobre admirador Lua que muitas noites presenciou Oh, quando sofri o quanto chorei Quando perdi o meu grande amor Lua, você bem sabe a dor que passei Você ouviu o quanto chorei Nas noites frias de solidão Lua somente você que pode dizer Oh, quanto é triste a gente sofrer Por amar alguém que não tem coração Lua, você bem sabe a dor que passei Você ouviu o quanto chorei Nas noites frias de solidão Lua somente você que pode dizer Oh, quanto é triste a gente sofrer Por amar alguém que não tem coração Oh, quanto é triste a gente sofrer Oh, quanto é triste a gente sofrer